O que eram as coisas mais difíceis lá? Acho que o parisiense. O parisiense é um povo difícil e lá a competição é muito grande. Então, assim, eu já cheguei com 18 anos, já cheguei velho para o que eles esperavam. Então, assim, fui fazendo o percurso e tal. Mas, assim, o pessoal entra no conservatório com 13, tocando pra caramba.